E a gente se ama Não perca as minhas horas Vou deixando acontecer Hoje o tempo já não para Esperando você Que não vem 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 Não vem Vejo que às vezes eu não devo parar Fique na vida, nem tudo vale a pena esperar Cada dia que passa é uma nova chance O novo jogo que começou Entender a verdade que abriu em tudo que passou Não perco as minhas horas Vou deixando acontecer Hoje o tempo já não para Esperando você Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Que não vem, não vem, não vem, não vem Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Que não vem, não vem, não vem, não vem, não vem Que não vem Que não vem Então vem, tô aqui contando as horas pra ser seu refém Teu perfume me faz falta, cê sabe muito bem Se o telefone toca é só você, mas ninguém Mas tem um porém, não me faz esperar Senão outro coração vai tomar o seu lugar É sério mesmo que você não vai se importar Aconteça o que aconteça, não paro de cantar Então vem me contra, vem Vem, 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 vem Então vem me contra, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem